Então, eu penso que o PT tem grandes desafios e um dos grandes desafios é a organização do próprio Congresso Nacional. Até porque nós somos um grande partido, considero o maior partido do Brasil e é um partido que precisa se pensar enquanto partido, no seu crescimento, na sua abrangência, num país de dimensões continentais, mas ao mesmo tempo, esse partido encabeça o governo desse país pela quarta vez, duas vezes com o presidente Lula e duas vezes com a presidenta Dilma. Portanto, o povo brasileiro nos cobra as duas coisas, nos cobra que nós sejamos um partido forte, um partido realmente que represente a classe trabalhadora e nos cobra também que nós continuemos a governar o Brasil bem como nós governamos até agora. Então, eu penso que fazer esse encontro na Amazônia, a gente trabalha as duas coisas. Primeiro, temos que fortalecer o PT na Amazônia, que é um partido forte, é um partido que elege senadores, elege deputados federais, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, governadores, como o caso do Acre. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos dar a nossa contribuição na formulação, tanto para o partido como para o governo, no sentido de desenvolver as políticas sociais, as políticas econômicas, que para a Amazônia, com certeza, se diferencia de outras regiões do Brasil, como sul, sudeste e nordeste. Então, nós temos algumas situações que nós precisamos ajudar o Partido dos Trabalhadores a aprofundar o debate, ajudar o governo da presidenta Dilma, no sentido de fazer com que realmente, aqui na Amazônia, nós não só tenhamos os grandes projetos que vão contribuir para a região, mas vão contribuir para o Brasil, como, por exemplo, os maiores projetos hidroelétricos, é o caso de Belo Monte, que vai ser a maior hidroelétrica do Brasil, para você ter uma ideia, vai gerar energia para 60 milhões de pessoas, significa a população da França, grandes rodovias, como asfaltamento da Cuiabá, Santarém, da Transamazônica, hidrovias e tantos outros programas importantes, o Minha Casa Minha Vida, que com certeza é um desafio maior, implantar essas políticas aqui do que em algumas regiões do Brasil. Então, a militância do nosso partido, os nossos dirigentes, os nossos parlamentares estão também preocupados em participar desses encontros regionais, como é o caso de Belém hoje, mas também em participar do encontro nacional do PT, para que nós possamos sair fortalecidos e pensando exatamente o PT para as próximas décadas e pensando também em fortalecer o governo da Presidenta Dilma, para que nós possamos continuar fazendo transformações no Brasil, como fizemos até agora. Só para você fazer mais uma declaração, a Fundação tem 19 anos essa semana, e a gente passou um processo de comemorações aí dos 20 anos, daqui a uma série de eventos. Você falou um pouco da importância da Fundação Pessoa Abramo para o Partido de Trabalhadores, esses 19 anos de existência aqui? Então, é parabenizar a Fundação Pessoa Abramo, que aniversaria, está aniversariando, completando os seus 20 anos, mas não só por isso, mas pela contribuição que ela tem dado na formulação, inclusive de muitos documentos, de muitas revistas que chegam para a militância do PT, do movimento social, do movimento sindical em todo o país, e penso que se o PT é forte, se o movimento social tem liderança forte, é porque também nós conseguimos ter uma fundação forte, bem estruturada, bem organizada, com muita capacidade de população, e quero torcer, quero parabenizar, e quero pedir que a Fundação Pessoa Abramo continue formalizando, debatendo, inclusive alguns temas que para mim ainda são desafios, como a reforma urbana, a reforma agrária, a reforma política, a reforma tributária, que são reformas que nós encontramos muita dificuldade para fazer no Congresso Nacional, porque todas elas passam pelo Congresso Nacional, e que até agora nós encontramos dificuldades. Então, a Fundação Pessoa Abramo está de parabéns, inclusive por estar descendo para as regiões e possibilitando a participação direta dos militantes do partido, dos trabalhadores e dos movimentos sociais.